Fala nação rubro-negra, bom dia a todos, passando aqui pra trazer três notícias rapidinho pra vocês Notícia rápida aqui, antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, beleza? Deixarem o like e comenta aí embaixo o que vocês acham que possam melhorar o canal e tal E por favor acompanha o vídeo até o final, beleza? Então galera, três notícias aqui que eu vou falar com vocês Bandeira fala, diz que fez o melhor que pôde no Flamengo Disso realmente não há dúvida, na questão financeira não há dúvida que ele foi excepcional O Landim sempre fala que foi a Chapa Azul, os outros integrantes que fizeram toda a reestruturação financeira do time, mais do clube Mas se não fosse o Bandeira dar continuidade a tudo aquilo que foi planejado, realmente não teria saído do papel Ou seja, Bandeira sim, teve méritos, com certeza, isso na área financeira Agora na questão do futebol, realmente o Flamengo foi um desastre Não vencemos praticamente nada, com exceção ali da Copa do Brasil Só acho que dois cariocas, se não me engano O que foi realmente muito pouco Uma outra notícia é que o Flamengo vai demitir, né? Ou dispensar o doutor Marcelo Marcio Tanuri O médico do Flamengo, que tá aí muitos anos no clube já E vai trazer de volta o José Luiz Runco Que já trabalhava no Flamengo e é ex-médico também da seleção brasileira Aí vai ter essa troca Particularmente eu gostava do doutor Marcio Tanuri Sempre foi um médico muito respeitado e tal Mas vamos ver aí como que vai ser essa troca E por último, galera, o Benedetto Atacante do Boca Juniors Hoje fez gol e tudo, né? Ontem, na verdade, fez gol e tudo Contra o River Plate na final da Libertadores E a torcida do Flamengo enxurrou o Twitter aí Pedindo Benedetto no ataque do Flamengo O que vocês acham, galera? Seria uma boa aí pro Flamengo? Seria uma boa no ataque ali A gente conta com Uribe, Dourado Vocês acham que valeria a pena a contratação? O Boca com certeza não aceitaria fácil a vinda dele pro Flamengo Ia pedir muito dinheiro Não tenha dúvidas disso Seria uma contratação bem cara Eu, particularmente, acho que seria bom demais Centroavante ali na frente Argentino, Raçudo Seria maravilhoso Com certeza sairia bastante gols Beleza, galera? Se inscreva no canal aí Deixa o like E até a próxima, meus amigos E até a próxima